Oi, Vitor, tudo bem? Sabe, uma das coisas que impulsionam a vida da gente são as grandes novidades. Para nós, que fazemos muitas vezes a mesma coisa, um trabalho repetitivo, uma novidade é estimulante. Professor Nelson, nós não somos uma escola judaica, nós somos uma escola bilingüe e nós queremos dar uma visão de todas as religiões para as nossas crianças. Então, o senhor foi escalado para falar sobre judaísmo. Outro falará sobre catolicismo, hinduísmo, enfim, as demais religiões. E eles têm muitas perguntas para fazer para o senhor. Perfeitamente. E que idade tem a turma? Sete anos. O quê? Sete anos. O que eu vou falar com crianças de sete anos sobre judaísmo? Conta a história da Bíblia, a Criança do Mundo, Adão e Eva, o Dilúvio, todas as histórias, o senhor conta. Quantas crianças? Cinquenta. Bom, sem dúvida, é um desafio. Eu lido muito mais com adultos e com jovens de doze anos, treze anos. E eu estou na sala repleta, e eu conto as histórias, e eu, digamos, que fantasia um pouquinho, e ao fantasiar eles ficam maravilhados, e fazem perguntas, perguntas, até que eu termino de contar a história. Gostaram, aplaudiram. Para vocês, tem perguntas? Ah, sim, nós temos várias perguntas. Perguntas pertinentes para uma criança de sete anos. O senhor Moré Nelson, o que é esse chapéuzinho que o senhor os ensina da cabeça? Está certo. Pergunta lógica. Moré Nelson, o senhor é judeu mesmo? Falei, sou. E por que o senhor não tem barba? Também vale a pena perguntar. E assim foram as demais perguntas. É verdade que judeu não come carne de porco? Falei, e nem camarão. Não. E assim vamos, até que um garotinho muito esperto chega e me faz a pergunta. Senhor Moré Nelson, do que é que o senhor tem medo? Bom, aí eu fiquei com medo. O que é que eu vou falar para uma criança de sete anos sobre medo? Muitas das coisas que eu li em livros de religião, filosofia, psicologia, para sete anos não é o caso de falar. Não é o caso de falar realmente. E aí eu disse, bem, eu tenho medo de cair, me machucar, tenho que fazer curativo, dói, eu tenho que ficar longe de pessoas que eu gosto, eu tenho medo de me machucar. Ah, tá bom. Aí eu resolvi perguntar para vários dos garotos. E você? Do que você tem medo? Medo? Tenho medo de que meus pais se separem. Resposta profunda, não? Um outro garoto. E você, do que tem medo? Tenho medo de que minha avó morra, ela está muito doente. Tem lógica. E finalmente eu perguntei para o garoto que me fez a pergunta. E você, do que tem medo? Ah, eu? Que todo o chocolate do mundo se acabe. Realmente dar aula para criança de sete anos é uma maravilha. Shalom Obrachá.